Nos próximos capítulos da novela Salve-se Quem Puder, Zezinho e Hermelinda tomarão uma decisão drástica. Após receber uma grave punição da Polícia Federal, os caipiras desafiarão novamente as ordens das autoridades. Após tomarem essa difícil decisão, a vida deles tomarão um novo rumo e algo inacreditável acontecerá. Quer saber o que acontecerá com a vida das nossas protagonistas e dos caipiras após isso? Então fique comigo neste vídeo que te contarei tudo, mas antes já peço que se possível, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim o Youtube te avisará sempre que surgir um vídeo novo de Salve-se Quem Puder. Qual personagem que mais deixará saudades? Me conte aí nos comentários! Zezinho e Hermelinda receberão uma grave punição da Polícia Federal. Os caipiras serão demitidos dos cargos de protetores e terão que se afastar das testemunhas. No entanto, eles tomarão uma decisão drástica. Desafiarão novamente as ordens das autoridades e ficarão em São Paulo com as meninas. O trio precisará ser separado após descumprir as regras do programa de proteção. Nanico comunicará quais serão os novos destinos das mocinhas. Luna terá que ir para o Rio Grande do Sul. Kira será mandada para Óbidos, no Pará. Já a Alexia deverá se mudar para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Porém, as mocinhas baterão o pé e comunicarão ao agente que preferem sair do programa de proteção do que serem separadas. A gente decidiu que quer que tudo continue como tá, avisará a fisioterapeuta. Impossível! Ou vocês aceitam as nossas condições ou o programa de proteção não se responsabilizará mais pelas três, avisará o policial. Seu Nanico, quebre esse galho pra gente. Nós estamos tão bem com o Zezinho e a Dona Hermê, pedirá a ruiva. Não posso. O Zezinho e a Dona Hermê Linda não estão mais autorizados a proteger nenhuma testemunha. Os dois estão demitidos, decretará o homem, deixando-as espantadas. O senhor tá tirando eu mais a mãe do programa de proteção? Questionará o Matuto. Queria o quê, fio? Nós fomos horrível cuidando dessas três. O que o federal não sabe é que a gente só falhou porque a Alexia tava na parada. A pior testemunha da história, a mais tranqueira. Cutucará a caipira. Vocês dois podem voltar pro sítio em Judas do Norte. Não precisam mais se arriscar. Não vão mais ter o apoio da Polícia Federal, dirá Nanico. Luna ainda pedirá para que os protetores não sejam prejudicados pelos erros das três. Eu sinto muito, mas eu nunca vi tanta irregularidade no trabalho de dois protetores de testemunhas. Disparará Nanico, já nervoso. O policial irá embora na sequência e os interioranos se unirão para conversarem sobre o ocorrido longe das protagonistas. Eu sinto muito que vocês perderam o emprego. É tudo culpa nossa. Lamentará Luna. A gente tomou uma decisão. Eu e a mãe vamos ficar com vocês, mesmo sem o apoio da federal. Vamos ser seus protetores até o fim. Anunciará o brucutu. Jura? Quer dizer, eu sei que hoje eu não sou bem vista nessa casa, mas eu agradeço o seu gesto. Afirmará Alexia. Tamo fazendo mais pela Luna e Akira, que já consideramos da família. Esclarecerá a senhora. Obrigada Zezinho e Dona Hermê. De coração. Se alegrará a filha de Helena. A mãe se apegou demais a você, Luna. E a você também, Kira. Ela não ia conseguir dormir tranquila lá no sítio com vocês sozinha aqui em São Paulo. Alegrará o rapaz. Eu também me apeguei muito à senhora. Mesmo a senhora não acreditando. Murmurará Alexia. Vê lá se eu me apego a quem faz mal para um filho meu. E se você aprontar outra para o Zezinho, aí vai para a rua. Entendeu? Finalizará Hermelinda. Tá afim de descobrir mais uma bomba da novela Salve-se Quem Puder? Então já clica neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela que te contarei tudo. Participe do nosso grupo secreto de novelas no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora clique e assista!